Tarefa difícil para o júri do primeiro salão fotográfico de Bauru. Ao todo, 749 fotografias foram aceitas, mas apenas 120 serão classificadas. Os trabalhos vieram de 24 cidades diferentes e as três primeiras colocadas vão receber prêmios. Jusivaldo trabalha com fotografia desde 2008 e está concorrendo com quatro imagens. A expectativa dele é grande. Se a gente conseguir a classificação, mandei quatro fotos de pelo menos uma foto, já vai ser no primeiro salão de Bauru, é histórico para Bauru, é histórico para a gente. Eu vou ficar muito satisfeito. O interesse pela fotografia chegou de uma forma inesperada na vida dele, num registro depois do nascimento da filha. Fizeram uma foto minha na maternidade Santa Isabel, segurando a minha filha no colo, e aquela luz me impressionou. E aí eu comecei a mexer com Photoshop, com Lightroom, tentando reproduzir aquele efeito, e eu não conseguia. E depois de muito ler, muito estudar, eu acabei descobrindo que aquela foto poderia ser reproduzida, fazendo uma nova foto, usando mais ou menos a mesma luz. Eu fui buscar isso aí, até o momento em que eu consegui. E aí eu já me vi no mundo da fotografia, não só como hobby, mas como apaixonado. E agora eu comecei a trabalhar com isso. Isso não tem mais como sair de mim, está no sangue. Cada uma das fotos é apresentada para o júri. Olhar atento para não passar despercebido por nenhum dos critérios de avaliação. Cada um tem um critério próprio, particular, um gosto pessoal, mas vão levar em consideração a composição, a nitidez, a impressão. Uma imagem tem que contar uma história. E se a fotografia contar uma história para o júri, eles vão aceitá-la. Para participar, os concorrentes precisam ser filiados a fotoclubes. Mas a temática das imagens era livre. São nove estados participando, de 24 municípios diferentes de todo o Brasil. E você tem foto de Manaus, de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Espírito Santo, enfim. É uma gama de fotógrafos, uma diversidade muito grande, cada um com a tipicidade da sua região. A única exigência era serem fotos coloridas. Restringir muito o tema ia fazer com que os trabalhos ficassem um pouco mais acanhados ou mais tímidos. Quando a gente colocou tema livre, desde que a foto seja colorida, o número de fotos recebidas foi muito grande. Nós recebemos quase 800 trabalhos. E hoje eu não queria estar na pele do júri, porque tirar o primeiro, o segundo, o terceiro colocado de quase 800 trabalhos não vai ser uma missão fácil. A ideia, a partir de agora, é que eventos como esse se tornem tradição na cidade.